Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco, Pulseira de Prata, que traz aí as notícias policiais. Um homem ficou ferido após ter a moto que pilotava atingida por um carro que era conduzido por uma mulher e que não teria respeitado isso. A sinalização de pare. Ao vivo comigo, Alfredo Neto. É, Alfredo Neto, hein, Alfredo. Então, vamos ter que mudar o nome do quadro de Pulseira de Prata e inventar um nome aí para o trânsito, meu amigo. Porque haja acidente de trânsito nessa grande cidade que é Três Lagoas. Muito bom dia. Olá, muito bom dia, Israel. Bom dia a todos. É, partir aí para a área da patrulha de trânsito, porque se a gente for buscar todos os acidentes para trazer aqui, esse programa é curto o suficiente para poder debatermos aí e explicarmos cada acidente. E todos assim, Israel. Ou é a falta de atenção, ou a imprudência, ou simplesmente o descuido. Porque Três Lagoas é uma cidade plana, as esquinas são amplas, então, assim, tem uma sinalização, tem um campo de visão excelente para quem vai fazer a travessia entre as vias. E, infelizmente, a gente vê que a pressa ou, às vezes, a desatenção acaba sendo aí o fator primordial para os acidentes. Na noite de ontem, o motociclista que estava em uma moto de alta cilindrada fazia o trajeto bairro centro pela avenida Filhento Miller, acabou sendo atingido na lateral direita por um carro que era conduzido por uma mulher. Ela estava na rua João Gonçalves de Oliveira, aonde ela deveria parar, não conseguiu parar a tempo, acabou atravessando a avenida, batendo contra essa moto. Esse motociclista acabou sofrendo um corte de 30 centímetros sobre o joelho, foi arremessado do veículo, sofrendo várias exposições, e foi levado para um hospital particular, aonde ele é conveniado. O SAMU foi chamado, prestou os primeiros socorros para ele, a Polícia Militar, esse tempo no local, conversou com a mulher do carro, que afirmou ali o que teria ocorrido, conforme as testemunhas relataram, permaneceu no local acompanhando o resgate, os familiares da vítima também foram ao local, aonde teve o princípio de desentendimento, mas logo depois foi tudo resolvido, apaziguado, e vai ficar agora para ambos poder se organizar financeiramente para ver como vai fazer, e essa vítima aí ter uma recuperação um pouco mais prolongada, após ter esse corte ali na perna praticado, por conta da placa do veículo, também da lataria ali do farol, a qual, aonde acertou a perna desse motociclista, acabou lesionando, deixando ele com esse corte de 30 centímetros ali, e um sangramento ativo bem considerável no início da noite de onda em Israel.